Hoje a gente fala um pouquinho melhor sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade de Coromandel. Pra gente falar melhor sobre isso, eu converso neste momento com a Juliana Mello, enfermeira da imunização da saúde aqui do município. Juliana, amanhã, quinta-feira, haverá a segunda dose, né? Como é que vocês dividiram a vacinação de manhã pro público saber se informar e vir aqui se vacinar? Amanhã acontecerá a segunda dose de AstraZeneca para as pessoas que vacinaram no dia 20 e 22 de abril, completando então os três meses de intervalo. Todas as unidades estarão fazendo a segunda dose, peço que procure de preferência a unidade sua de referência do seu bairro e zona rural acontecerá aqui na Secretaria de Saúde, subindo a rampa ao lado do pronto-socorro. E qual será o horário dessa vacinação de segunda dose e os documentos necessários para amanhã, quinta-feira? O horário é aquele mesmo, de oito a meio-dia, e principalmente tragam o cartão de vacinas constando a primeira dose. Cartão SUS, CPF, né? Isso é o principal, o cartão de vacina constando a primeira dose. A gente precisa ter esse registro.